Que o Chaves fez muito sucesso e foi muito querido por muitas pessoas não é segredo pra ninguém, ou melhor, ainda faz sucesso e ainda é muito querido. Obrigada, querida! O negócio é que, de tão popular, outras pessoas de outros programas acabaram se inspirando um pouco demais e pegaram umas piadas de Chaves e Chapolin emprestadas aqui e ali, mas sem avisar. Nós vamos pedir emprestado, mas sem avisar. Não, porque isso aí pra mim é roubar e eu não sou nenhum roubão. Então, tira o seu frango assado da janela pra ninguém pedir emprestado e vem com a gente. Pra começar com o pé direito, vamos falar dele, um verdadeiro gigante da comédia nacional, o Ronald Golias. Até hoje, ele é considerado por muitos um dos melhores humoristas que já existiram em nosso país. E também não é pra menos, né? O cara era hilário. E ele teve vários personagens, como por exemplo, o Pacífico, o Bronco, o Mestre, o Professor Bartolomeu Guimarães, a Isolda, enfim, ele foi demais. No SBT, o ator protagonizou a Escolinha do Golias e Meu Cunhado. Além de ser, durante muito tempo, um dos grandes nomes da Praça é Nossa. E, aliás, foi justamente na praça, em 1992, que ele fez essa piada aqui. O Marcos Wilson, diretor de jornalismo do SBT. E ele botou um anúncio lá. Precisa-se de pessoa preparada, culta, que tenha conhecimento de jornalismo na Europa e nos Estados Unidos. Você vai lá se oferecer? Eu vou lá falar pra ele não contar comigo, que eu não sei nada disso aí, cara. Te parece meio familiar? Se não, talvez tenha passado batido por você. Então, já vale dizer que, nesse vídeo aqui, a gente vai falar de várias obras do Chespirito. Tem Chaves, tem Chapolin, tem outros esquetes. É pra ninguém botar defeito. Mas é fato que esse desfecho é o mesmo do esquete de Chespirito, chamado A Procura de Emprego. Aqui diz claramente, precisa-se de secretário que fale inglês, francês e alemão. Se não fala inglês, francês, nem alemão, o que vem eu fazer aqui? Vim avisar que não conte comigo pra nada. Como esse esquete estreou no Brasil em 88 e foi exibido com uma certa frequência até 92, é provável que algum redator da praça tenha visto a piada e levado pra lá. Capaceiro! E outro caso envolvendo Golias foi na Escolinha. E, assim, não tem nem como negar que a inspiração, vamos chamar assim, é diretamente ligado ao Chaves. Se liga nessa piada. Eu quero que você escreva algo que seja assim, um exemplo de limpeza. Com a roupa, primeiro molhamos, depois enxaguamos, secamos e passamos com dois ferros elétricos. Aí tá errado. O senhor falou, mandou a palavra de limpeza e de higiene, aí eu tô vendo um porco. O senhor está vendo um porco? É só juntar as letras, quer ver? Tem acesso. É só fazer isso aqui, professor. Ó. Essa aqui, sem dúvida alguma, é ainda mais conhecida pra você. E dois ferros de passar e dois Ws? Provavelmente foi uma referência aos quilowatts. Bom, porquinho, higiene, banho, quilowatts, talvez foi mais uma inspiração, será? Porque você é um porquinho que nunca toma banho, só aos sábados. Isso é pra economizar os quilowatts. Ah, sim. Bom, mas voltando a falar do caso do porco na lousa, essa piada você com certeza assistiu em Chaves e esse episódio foi exibido no Brasil pela primeira vez em 1990. E essa edição da Escolinha do Golias foi realizada pouquinho tempo depois. Então a piada tava meio que fresca, tanto na cabeça da galera do SBT quanto na cabeça dos espectadores. Então eles não mudaram praticamente nada da piada do Chaves. E é claro que eu tô falando da cena do episódio O Último Exame, que é essa aqui. Vamos por um M de molhar. Depois temos que enxaguar. Com tudo isso se faz um porquinho. Mas como um porquinho se ela está falando de lavar roupa? Pois eu posso mostrar que isso aí é um porquinho. Agora, fala sério, já começamos o vídeo no melhor modo detetive da Vila do Chaves, hein? Não contavam com minhas tuces. Aproveitando, se você é homem e já notou que os cabelos estão começando a cair, ou então já tá num estágio mais avançado da calvície, se liga na Manual, que é patrocinadora desse vídeo. Imagina só uma plataforma onde o paciente só precisa entrar no site, responder um questionário rápido e receber uma recomendação de tratamento personalizado. Pois é exatamente isso. O médico especialista oferece acompanhamento, um tratamento personalizado e o paciente recebe os produtos em sua casa. E ainda com frete grátis. Tudo isso por... Um milhão de cruzeiros. Não, não. A partir de R$ 25,00 por mês. Com a Manual, é prático e descomplicado pra adquirir e fazer o tratamento. São apenas 2 minutos diários. Seja em estágio inicial ou avançado, a Manual tá aí pra te ajudar. E no primeiro pedido, é só inserir o cupom VILA50 pra garantir 50% de desconto no site da Manual. O link é esse aqui da tela e também tá na descrição. Vai lá e aproveite essa oportunidade. Mas voltando a falar do Golias, ele não era o único com escolinha que acabava dando uma de senhor furtado com as piadas de Chaves, não. Um outro exemplo muito bom disso é sobre um humorista que... Eu não sei se vocês conhecem tão bem. O nome dele é Carlos Vila... Vila... Como é que é? Vila... Vila... Palma, palma, não preemos cânico que eu explico. Pra quem não sabe, logo depois de sair do elenco de Chaves, o Carlos Vila Gran, que dava vida ao Kiko, acabou participando de vários outros seriados e programas de televisão, interpretando o garoto mesmo. E pra ser um pouco mais específico, ele estrelou diversas comédias lá na Venezuela. E ele mesmo, frequentemente, assinava o roteiro original. E o que é que eu escrevo? Assina! Só que mesmo tendo saído brigado e já não tinha mais nenhum papo com ninguém da vila, nem o próprio Kiko resistia e acabava fazendo umas certas piadas e colocando umas coisas ali no roteiro que, assim, todo mundo já tinha visto em outro lugar. E aproveitando que eu tava falando agora há pouco sobre escolinha, vai mostrar esse trechinho aqui de quando o professor Girafales tá tentando conscientizar as crianças. Ele fala sobre a importância dos livros, a importância do estudo e o episódio acaba de um jeito maravilhoso. Enquanto vocês tiverem um livro nas mãos, serão gente de bem. Em outras palavras, enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu. E na verdade, essa história envolve o exame de admissão das crianças. E durante todo o episódio, elas vão causando e fazendo várias piadas. É, é muito bom. É uma aula do professor Girafales, como a gente tá acostumado. E aí, na carreira solo do Vila Grande, digamos assim, um dos seriados que ele participou, também tinha uma escola. E o mote acaba sendo bem parecido. Bom, pra ser honesto, durante a história, elas não deixaram o professor bravo porque estavam dando respostas erradas ou então zoando muito na aula. Mas sim, elas estavam com sono. Vocês não sabem que dormir em classe poderia convertê-los nos piores ignorantes? Foi, Mirico? Mas aí, quando chega o final, não dá pra defender. Porque a piada é idêntica. Com esse livro que vocês têm nas mãos, podem, no futuro, chegar a ser alguém útil, culto, inteligente. Em outras palavras, alguém como eu. A gente não sabe com muitos detalhes como era a exibição de Chaves nos anos 80 lá na Venezuela. Mas o que será que o Carlos fez pra ninguém notar? Ou então, talvez algumas pessoas notaram. Mas se teve alguém do lado da Televisa, lá do X-Espirito, que viu isso, não deve ter gostado nem um pouco, né? Mas voltando pro Brasil, chegou a hora de falar do Zorra Total. Ele esteve no ar por cerca de 16 anos, de 99 até 2015. E por lá tinham vários sketches com grandes nomes do humor. Como, por exemplo, Chico Anísio, Nair Belo, Paulo Silvino, Cláudia Rodrigues e Pedro Bismarck. Todos esses são bem conhecidos, mas Pedro Bismarck? Talvez você não saiba quem é pelo nome do ator. Mas com o nome do seu personagem principal ou mais famoso, todo mundo vai conhecer. Tô falando do Nerso da Capitinga. Em 2006, no quadro onde o Nerso era o grande destaque, em um certo momento, ele e o Sambarilove vão dividir um sanduíche. E na história, o Nerso paga um pouco mais pelo lanche e o seu amigo fica tentando passar a perna nele o tempo todo. Aqui o presunto, ó, quatro fatias de presunto. Aqui, ó, quatro fatias, ó. Uma pra mim, outra, eu tô pagando mais, né? Aí pronto, ó, mais é meu, né? Três pra mim e uma pra você. Você tá pagando menos? Tá pagando menos? Esse aqui é meu, que é mais. Maravilhoso, agora volta lá e pega o queijo. A mussarela, a mussarela, maravilhoso. Vai lá, vai lá. Vamos lá, quatro fatias de mussarela, né? E assim, a cena prossegue por alguns minutos, com o Nerso, teoricamente, sendo feito de bobo, até que ele coroa com o final. Vamos montar o sanduíche. Não, 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 já que eu fiz tudo, né? Eu não fiz tudo? Fez. Então, agora eu vou montar o sanduíche. Tá certinho, hein? Esse aqui é o seu CD ao menos. Maravilhoso, Maravilhoso. E agora, pra refrescar os seus miolos, vamos dar uma olhada no que o Kiko fez com o pobre do Chaves no episódio Panquecas pra Dentro, Barriga pra Fora. O mote da piada é um pouquinho diferente, pois o Kiko oferece um sanduíche de presunto ao seu amigo e até então vai dividindo por igual. Duas fationas pra você e duas fationas para mim. Vou pegar uma coisa pra dar uma corzinha, talvez um tomate. Só que o Chaves segue fazendo isso a cada novo item que o Kiko traz de sua casa e coloca ali nos sanduíches até que chega no final e temos essa cena. Agora sim, Chaves. Vem o mais gostoso. Juntamos tudo. Isso. Agora sim. É só comer. Fala sério, é muito surreal ver uma cena seguida da outra, até porque não dá nem pra negar essas semelhanças. Só que aqui tem uma curiosidade, pois esse episódio de Chaves deixou de ser exibido em 92 e só voltou ao SBT em 2011. Então em 2006, quando esse quadro do Nerso foi ao ar, esse episódio estava engavetado há muito tempo e mesmo assim eles tiveram o cuidado de mudar algumas coisas. Então foi muito mais discreto do que aquele lance da escolinha do Golias e com certeza pensaram que ninguém ia reparar. Que burros, não é? Mas pelo menos a gente sabe que as criações do X-Espirito são geniais. Então se vai copiar de alguém, pelo menos copia dele, né? E é por isso que a palavra chave de hoje é tem alguma piada de Chaves ou Chapolin que você costuma repetir no seu dia a dia? Não estou falando exatamente de bordões, estou falando de piadas ou então algum momento muito específico. Aquela coisa que você pensa, ninguém vai saber de onde é isso, só que todos os seus amigos também conhecem? Estou perguntando isso porque do lado de cá eu converso o tempo todo com todo mundo usando várias frases de Chaves. É, eu não consigo nem negar. Você não está louco? Está maluco? E enquanto você comenta, é claro que eu não poderia deixar de falar deles, que dispensam apresentações. Os trapalhões. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias formaram um dos grupos mais engraçados e emblemáticos do nosso país. Sem dúvida alguma, os trapalhões foram um verdadeiro marco. E eles também pegaram emprestado não somente algumas piadas de Chaves e Chapolin, mas também enredos inteiros. Mas antes, deixa eu só frisar uma coisa importante, antes que as pessoas comentem coisas assim, Ah, vocês estão detonando todo mundo. Então você quer dizer que o Didi, o Mussum, o Nércio da Capitinga e todo mundo é ladrão? Não, galera, não é nada disso. A gente não está desmerecendo absolutamente ninguém. Até porque a comédia faz parte da televisão há muitas décadas. Sempre teve uma produção de conteúdo muito intensa sobre comédia. E acabou se tornando uma coisa muito comum. Pegar piadas e momentos e certas histórias aqui e ali. E, enfim, colocar tudo isso numa grande salada. Tudo isso que estamos falando são esquetes e quadros complexos. Então é totalmente compreensível. E até o Chespirito também copiou diversas piadas de filmes dos anos 20, 30, 40. Mas voltando a falar dos trapalhões, em 86 eles apresentaram na Globo esse esquete. Isso é muito parecido com a história do Porca Solta do Chapolin. Aquela em que o louco foge do hospício e deita no parque para tirar um cochilo. E para capturá-lo, o Chapolin precisa que ele esteja completamente imobilizado. Então ele tenta fazer isso usando um narcótico. E o final a gente já conhece. O louco é levado embora sem precisar de nenhum narcótico. E aí somos coroados com essa pérola. Esse narcótico é usado para fazer dormir as pessoas, dando-se de beber o que tem dentro do... Ah! No caso dos trapalhões, o Didi e o Dedé ficam sabendo a respeito do louco através de uma rádio, que oferece uma recompensa para quem capturá-lo. E assim eles tentam fazer praticamente o mesmo que o Chapolin. Eles tentam imobilizar o cara, dessa vez com um sonífero. No final, o Zacarias aparece dizendo que capturou o louco, que é interpretado pelo Mussum. E é aí que descobrimos que aquele cara, que o Didi e o Dedé estavam em cima, não é o louco de verdade. Tu não é doido não? Mas que doido, rapaz. A minha cabeça é muito boa. A minha cabeça é ótima. Ah é? Eu. E assustou a gente? Tua cabeça é boa, é? Muito boa. Peraí. Louco. Louco é você. E um detalhe é que membros da equipe dos Trapalhões já declararam ser fãs de Chaves e o Dedé ficou super emocionado quando conheceu o Kiko. E o próprio Renato Aragão. O Didi também disse que era muito fã de Chaves e isso é a mais pura verdade. Em 1990, estreou aqui no Brasil a saga do terrível Pirata Alma Negra, que tem esse título. Percebeu que mal dá pra ouvir o S do Piratas, que o Marcelo Gastaldi fala? É muito característico, né? Editor, coloca mais uma vez a cena aí. Os Piratas. Pois bem, a partir de 93, o Didi começou a usar esse bordão aqui. Pois é, o cara usou a narração de abertura de um episódio específico de Chapolin pra criar um bordão no programa dele. É muito aleatório, mas ele não falava sobre a tal inspiração do Polegar Vermelho. Uma vez criei um negócio assim, quando tava em dificuldade eu dizia, os piratas. O que que é isso? Nada. Tem a ver. E a garotada, os piratas. Aí saia pra dar porrada nos outros, brigar e tal. Nessa entrevista o Renato não cita nada do Chapolin. Mas quando a gente compara a forma que aquele título foi narrado e o bordão, a semelhança é grande. Mas quando a gente escuta essa explicação do Dedé, as coisas parecem começar a fazer um pouco mais de sentido. Não, ele andou assistindo muito filme de pirata e ficou impressionado. O dia inteiro, pirata, pirata, brigar, pirata o dia inteiro, cara. Mas levando em consideração, o cenário, as cores e o bordão, pelo jeito que ele chamou de filme, era na verdade o Chapolin. E pelo jeito ele continuou assistindo, tanto filmes quanto o Chapolin mesmo. Em 2008, já na turma do Didi, foi realizado um esquete praticamente igual à paródia lá no Rancho Mediano, que fez parte do quarto episódio do Show Deve Continuar. Pra quem não se lembra, se trata de uma paródia do filme mexicano Alá en el Rancho Grande. Ou seja, em português, lá no Rancho Grande. Entendeu? Rancho Mediano, Rancho Grande, é bem a cara do X-Espirito. E inclusive, esse filme é considerado por muitos até hoje como o primeiro que deu início à Era de Ouro do Cinema Mexicano. E a história mostra dois fazendeiros que discutem o futuro dos filhos que querem se casar. Em Chapolin, eles dão a permissão para os filhos se casarem, só que... Se casem de uma vez. Pois mesmo digo eu. Vão em frente que já conto com o consentimento dos seus pais. Muito obrigado, papai. Quando vão ser as bodas? Já foi na semana passada. E a versão da turma do Didi é basicamente igual. E a lua de mel? A lua de mel aconteceu semana passada aqui atrás das bananeiras. O que é isso? Mas o que é isso? Esse safado... E pra você não dizer que eu tô exagerando, eu vou te mostrar mais algumas comparações que não deixam dúvidas. Socorro! Cuidado! Viva Zapata! Calma, 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 calma. Espera, espera, espera. Socorro é o nome da minha criada. Ah, põe minha vizinha. Socorro! Calma, calma. Socorro é o nome da empregada. Quer mais? Tem mais. Só mais uma pra encerrar? Então beleza, vai, coloca mais uma aí, editor. Essa ligação entre o universo de Chaves, Chapolin e Trapalhões é tão forte que se não fosse pelos Trapalhões, talvez o SBT nem mesmo teria transmitido o Chaves, acredita? Isso porque o José Salatiel Laje, o cara que convenceu o Silvio Santos a colocar o Chaves no ar, dizia que o programa poderia ser como os Trapalhões do SBT. Ele levava em consideração que o humorístico da Globo se parecia bastante com o seriado mexicano. E é importante ressaltar que o Silvio Santos sempre quis contratar os Trapalhões, só que nunca conseguiu, então ele ficou ali com o Chaves, com o Chapolin, se contentou em comprar esses episódios lá da Televisa e olha só o que deu. Mas você conhece a história por trás de Chaves e Chapolin, como os seriados vieram parar no Brasil e como que eles foram parar na mão do Silvio Santos, como que eles foram exibidos no SBT? Se você não conhece, o Felipe já explicou absolutamente tudo sobre esse assunto nesse vídeo que está aqui do lado. Clica aí que eu tenho certeza que você vai matar boas curiosidades. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.